Essa semana a nossa equipe de reportagem esteve no travessão da linha 192 para a linha 196 a pedido da população para falar mais uma vez a respeito da ponte. Eu estou aqui com o Marcelino. Marcelino, essa semana a gente esteve lá na ponte e percebemos que começou um trabalho lá e foi paralisado. Como é que está agora esse trabalho? Nós começamos lá na quarta-feira, levei a PC, fomos com a rede de escavadeira, vimos que não era suficiente para executar o serviço. Nós viemos, buscamos a escavadeira hidráulica, que é a PC, levamos toda a equipe para lá. Começamos na quarta, interrompemos o carro dos feriados de quinta e o ponto facultativo na sexta. Retornamos ontem na segunda lá com toda a equipe trabalhando. Terminamos de executar, de recuperar aquela ponte. Trocamos lá várias vigas, travesseiro, balancinho, prancha, fizemos umas pistas novas para travar. Fizemos um serviço paliativo, mas para aguentar bastante tempo. Que é a equipe experiente da Secretaria de Obra. Já aproveitamos, damos manutenção em uma ponte pequena que tem próximo a ela também. Melhoramos o aterro, tinha vindo uma areia no assoreamento na época das enchentes. Nós tiramos aquilo que atrapalhava a traficabilidade da população que ali transitava. E já fizemos também um aterro lá. Você tem uma ideia, nós trocamos quatro quadrados, que foram em vigas e em travesseiro. E trocamos oito balancinhos, que é onde segura o encabeçamento das vigas. Trocamos algumas pranchas do laço, algumas, não trocamos todas. E as pistas fizemos todas novas, porque é onde ajuda a segurar a ponte. É uma reforma, não foi uma construção da ponte. Foi uma reforma que nós fizemos, que acredito que aguente bastante tempo. Não é tanto tempo assim, porque a madeira corrói e a gente não trocamos tudo. Daqui a uns tempos, essas que nós trocamos, ela suporta mais tempo, a outra já vai dando problema. Mas a gente vai estar em cima, dando manutenção para não deixar que prejudique a população que usa aqui a travessão, que vem até ali. Nós fizemos o patrulhamento esses dias dele também. Então agora quem transita na travessão da 92 para 196 pode vir para a cidade com tranquilidade. Uma ponte daquela de 40 metros, se você for fazer a de madeira, hoje você gasta 250 mil reais. E o problema não é só aquela. A minha equipe vai deslocar agora essa semana para 164, quilômetro 10 norte, lá próximo do Roberto. Vamos dar manutenção também. Então se a gente fosse fazer todas essas pontes, a questão financeira do município hoje não teria condição. Essa é a verdade. Então a gente tem que ir recuperando aos poucos, uma e outra, dando trafegabilidade para o povo que mora na zona rural. Até que a gente consiga projetos, como nós chegamos a fazer aí na administração do Luizão do Trento, a ponte na 192, fizemos galeria aqui na 204, na 188, algumas aqui próximo do Cassolão. Vai voltar agora aquela da Porto Velho também, a empresa reinicia. Que essa de concreto sim, que é definitiva.